... dirigido... ... sobrevoa o Grand Canyon... ... ele dá a volta pelo Monte Everest... ... o próprio Manchester... ... a aventura... ... o azul, e meu novo espírito da aventura... ... azul... ... uu 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 uu... ... bem, leve 18 graus pro azul... ... e... ... e imitado... ... e entre o clima no diário de... ... ah, é um pãozinho... ... ah... ... não sabe o que é só pra sócia... ... pra sete óculos... ... você acha que tem qualidade? ... o que que foi ele? ... não sabe... ... ... meu nome é ele... ... vai te andando... ... ... vem aqui... ... ... ai, curi... ... aaaaaaah... ... eu vou te mostrar uma... ... nunca na minha vida... ... cê tem... ... deixa eu ver... ... cê conhece ele... ... Charles... ... que vai... ... a América do Sul... ... o paraíso das cachoeiras... ... lá do livro da biblioteca... ... eu vou te viver lá em cima... ... quando eu tiver cheguei... ... só que... ... como eu vou... ... jura que vai levar a gente... ... jura de coração... ... até amanhã, gurichão... ... você é muito caladão... ... cujo... ... Tchau, tchau. 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 Está vivo ainda? Eu desviei a casa. Você desviei a casa. Está claro. Onde estamos? Estamos na América do Sul. Meu pai que deu para mim. Mostra onde estamos. Não se perdi. Descer você no ponto de ônibus. E é só dizer que... O que eu era? Ônibus. Não. Eu uso o meu vale de transporte. A gente está chegando. A altitude é aquela coisa. Era um prédio ou o quê? Espera aí. Espera aí. Não. Onde? 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 O que você faz? Tá bem. Olha aí. Foi mal. Quando for vir o braço? Não vim de tão longe. Vai ficar preso. Pode ganhar o meu distintivo? Que conversa é essa? A gente fez ela descer, né? A gente pode ir andando. Olha, vamos andar até as tias no máximo. Até o gás dele vazar. Vai chegar lá. Eu achei areia. O senhor vai te sentir tão ajudado. Vamos brincar de uma coisa? Vamos brincar de quem fica quieto? Vamos, Russell. Quer andar depressa? Ei. Meu cotovelo tá doido. Minutos. Pois eu não tava com vontade de ouvir. Tô pra parar. Russell. Tô. 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 Toma. Segura as minhas coisas. Seu Frederico. Não é da minha conta. Ah. Seja. Não seja. Ah. Quase um grande explorador. Eu sou amigo de... Oi, rapaz. Não comi. Sai, rapaz. Não fica com... Que é grande pra... Eu achei o Narcejão. Uaah. Não. Aí depende. Gostam de chocolate? Tinha esse treco aí. O Narcejão? Esquece. Vai embora. Você manda daqui. Oh. E hoje é seu Frederico. Isso aqui ele gostou de mim. Manda daqui. Vai embora. Sobe. Essa não. 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 Tô falando que eu ganhei por ele. Olhava ele pra passear. Eu troco o jornal. Tanta peixe ou até besouro. Isso aí não tem nem rima. Leste aí. Você não pode ficar aí em cima. Oh. Ah... É ali. Eu posso ficar com paz? Pro senhor deixar. Mas eu falei que não. Eu fal... Tô vendo você aí atrás. Oi, tudo bem com vocês aí? É bom saber que tem mais alguém aqui em cima. Tô sentindo seu cheiro. Uma tartaruga. Olha aquela lipa. A gente não pode ter cachorro. Achamos seu cachorro. Opa. Aham. Latte. E aí? Que? Meu nome é Doug. Acabei de te conhecer, mas já tinha inteligente. E fez essa colheira pra eu poder falar. Que? Não é não. Porque meu mestre é inteligente. Legal. Pra poder falar. Mas vamos parar. Ele me mandou numa missão especial. Sozinho, hein? Vamos... Ih! Esse é o pá... Um prisioneiro? Tá, tá. Leve no caminhão. Mas é um cachorro que tá falando. Isso é só. Ah, por favor. Você já viu um prisioneiro. Peraí, peraí. Que que é isso? Quem são eles? Ai, caramba. O mestre não vai... Não. Logo, o pássaro será... Compensas do mestre pelos seus esforços. É! A sua voz tá engraçada! Talvez vocês desejem... Força e astúcia. Não, não. A gente achou um pássaro na missão especial dele. Muito ocupado mesmo. Claro, mas... Se o segundo mestre descobrir que você mandou... Fielmente. Eu sei, eu sei. Você viu o prisioneiro? Impossível. Qual é isso? O Doug? O que você tá falando? Ah, por favor. Por favor. Troque de homem. Como se ele fosse o meu mestre. Eu não sou... Você não chega até a casueira! Vem cá, pássaro! Eu tenho que aturar. E se vocês dois não sumirem quando eu contar? Você quer uma bota? Hã? Hã? Traz eu de volta. Vai, Eduardo. Me dá chocolate. Vamos, Bruno. Desculpa. A gente... Mestre. Boa tarde. Qual o da frente? Nove. Terminei. Essa é para o senhor. Oh... É difícil, irmão? E descendimos? É, mas... Então eu conto. Nunca tinha matado uma... Bom... Nunca do lado de fora. Gosta de falar dessas coisas. Experimenta pedir em casa alguma hora. Bom, eu tento, mas... O nome dela? A Filiz não é a minha mãe. Cerimônia de explorador pra colocar em mim um... Barraca, né? Por que você não dorme? Se não, você vai... Frederiksen. O Top disse que quer levar... O Kevin pode ir com a gente? Quem vai abandonar ele? Tá. É bom a gente andar. Muito bem? Todo mundo de pé? É só o passar. É só o passar. Aponta! Ei! É só comida! Ah! Filhotes dela! A casa dele é ali. Em cima daquelas rochas. O Kevin tá indo embora? Precisam dela. Ela e os filhotes têm que ficar juntos. Desculpa! Era o chocolate preferido dela. Kevin! A gente vai ter um pássaro de... E achando o pássaro? Ah, é! Já que eu dico... Amanhã! Passa amanhã que eu vou ter um pássaro de... Surpreso com isso! Bom, pelo menos... O mestre vai ficar mais feliz, tá? Vamos com vocês. Vamos até a cachoeira. Parem! Numa casa... Uma casa... Estão atrás do meu pássaro, não é? Mas... Peraí, você é Charles Bates? A aventura está lá fora! Charles Manchin! Ele! Eu sou o Carl Frederico! Preciso de... Dois não são mais invasores. São nossos convi... Desculpe, meus cachorros! Vejo seu dirigível lá ao lado do meu! Dá no espírito de aventura o seu dirigível! Ha, ha, ha! Espejo, mano! Ele perdeu o pássaro! Coloca ele no cone da... Eu não gosto do cone da vergonha! Os famosos! Nova York, Munique, Londres... Ah, é! O astronautério! Último da espécie! É! Não, não! Quero uma surpresa! O único jeito... Eita! A tartaruga leopardo são mais interessantes! Ah, sim! Excelente escolha! Eu sou o costume de jogar cartas à noite... E... O chatar está pronto! Essa... Prontinho, amigo fiel! Obrigado, mestre! Venham por aqui! Minhas vezes! Mas aqui eu tenho um porquê! Y... É o melhor chefe que eu... Y... Consegui! Ei! Ah, minha Hélio adoraria isso! É uma honra! E agora eu quero ter convidados aqui! Uma gostosa mulher! Ei! Não devia usar essa palavra! Pergulhar o que eu conquistei! Não! Mas assim que eu lembrei... Fiquei até alguns anos... Sem cortar onde ela mora! Não se pode adir muitos cachorros! Mas descobriram que esta montanha... Ih! Igual a Kevin! Eu treinei ela para seguir a gente! Seguir você e o chocolate! É! Eu dei um pouco do meu chocolate para ela! Essas pessoas que passaram por aqui... Um topógrafo fazendo um mapa... Um velho levando... Confira como termina! Embora! Não queremos abusar da sua... Os meninos têm razão! Não comeram a sobremesa! Vocês precisam ficar! Eu insisto! Já nãoета! Você não... Tem SENOUGH! Tempo pela estima total... Não, 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 não. Para trás! Sobos! Para, cachorro! Socorro! 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 Kevin! Não, 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 não! Kevin! Será que a gente não pode ajudar? É, foi o Doug. Isso, ele tá com eles. Doug. Vê alguma coisa? Não, minha matira não tá... Ele quer nos matar. Eu tô horrível. Ih, eu por isso vou morrer. Ah, é engraçado. Cuidado, Russell. Tudo bem aí, Kevin? Sabe de uma coisa, seu Frederiksen? É meio... Selvagem. Tipo assim, quando meu pai falava, parecia tão fácil. Ele é muito... Todas as minhas reuniões da cabana do vapor, sabe? Chocolate e ele de caramelo. Aí a gente sentava em vermelhos e... Quem contava mais cá? Boa. São as coisas que eu mais me lembro. Olha, tá lá! Olha, tem? o senhor problema meu isso não tá tudo bem eu minha cachorro mal cachorro mal tem que isso me mate o tom o o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Eu não tô com ele! Fica com a nossa casa! Jura? Quando eu morro... Compre agora! Você vai receber na câmera gráfica, é de decade! Eu sou um explorador da natureza da tribo 50... Não! Eu podia ajudar o senhor outra vez... Não! Então poderia ser o seu... Muito bem! Meu nome é do céu! E eu... Será que o senhor tá precisando... Tá vendo aqui? É o distintivo por ajudar um idoso! A natureza tem que ser explorada! A natureza tem que ser explorada! Toda noite invade meu quintal e devora minhas pobres... Se alguém pudesse me ajudar... Pega pra mim, eu pego ela! Eu vou chover, seu Frederiksen! Acho que ela se esconde... Aqui, não seja! Traz ela para fora... Vai, mas... Vai! Você aí! O que você tá fazendo? Desculpa! Peraí, senhor! Eu não quero que você... Deixa! Ah! o pessoal do asilo vem buscar o pessoal do que tem que fazer Senhoras e senhores, bom dia, seu Fredericsen, o senhor segura essa barra, eu encontro vocês na vaga, é claro, pode se despedir à vontade, senhor, pela oitava vez, e eu vou mandar o posto ao Parais do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, o Kevin pode ir com a gente? Quem vai abandonar ele? Para. É bom a gente andar. Muito bem, todo mundo de pé. Passou o patrão, passou o patrão. A porta. Ei, essa comida. Filhotes dela. A casa dele ali, em cima daquelas rochas. O Kevin está indo embora? Precisam dela. Ela e o Filhotes tem que ficar juntos. Era o chocolate preferido dela. Kevin. E achar do pássaro? Ah, é. Já que eu disse. Amanhã. Passa amanhã que eu vou ter um pássaro de... Surpreso com isso. Bom, pelo menos... O mestre vai ficar mais feliz. Vamos com vocês. Vamos até a cachoeira. Parem. Parem. Numa casa, uma casa, estão atrás do meu pássaro, não é, mas, pera aí, você é Charles Banks, a aventura está lá fora, Charles Banks, ele, eu sou o Carl Frederic, eu preciso de, hoje não são mais invasores, são nossos convidados, desculpem meus cachorros, esse é o dirigível lá ao lado do meu, dá no espírito de aventura o seu dirigível, ele perdeu o pássaro, coloca ele no cone da, eu não gosto do cone da vergonha, famosos, Nova York, Munique, Londres, ah é, o Arsenal Tere, o último da espécie, não, não, quero uma surpresa, o único jeito, hoje é, a tartaruga, o leopardo, o som é interessante, ah sim, excelente escolha, eu estou o costume de jogar cartas à noite, e, o chavar está pronto, essa, prontinho amigo fiel, obrigado mestre, venham por aqui, minhas vezes, mas aqui eu tenho um porquê, Y é o melhor chefe que eu, Y conseguiu, a minha era, adoraria, é uma honra, e agora, ter convidados aqui, uma gostosa mulher, não devia usar essa palavra, percorar o que eu contestei, não, mas assim que eu lembrei, fiquei até alguns anos, sem cortar onde ela mora, não se pode adir muitos cachorros, mas descobriram que esta montanha, ih, igual a Kevin, eu treinei ela para seguir a gente, seguir você e chocolate, é, eu dei um pouco do meu chocolate para ela, essas pessoas que passaram por aqui, um topógrafo fazendo um mapa, um velho levando, ouvir como termina, embora, não queremos abusar da sua, o menino tem razão, não comeram a sobremesa, vocês precisam ficar, eu insisto, que é? e eu, na Venezuela, Para, cachorro! Para, cachorro! Socorro! 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 Kevin! Não, 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 não! Kevin! Será que a gente não pode ajudar? É, foi o Doug Isso, ele tá com eles Doug Vê alguma coisa? Não, minha matira não tá Ele quer nos matar Eu tô horrível Ih, eu por isso vou morrer É engraçado Cuidado, Russell Tudo bem aí, querido? Sabe de uma coisa, Sr. Frederiksen? É meio selvagem Tipo assim, quando meu pai falava, parecia tão fácil Ele é muito todas as minhas reuniões da Cabana do Vapor, sabe? Chocolate e ele de caramelo Aí a gente sentava em vermelhos e... Quem contava mais cabelo? São as coisas que eu mais me lembro Olha, tá lá! Olha aqui a minha... Ah não, não quero! Vai achar seus filhotes! Corre! Ah, olha aqui! Deixa eu parceiro! Ah, olha aqui Ah, olha aqui! Ah! 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 Assim! o senhor problema meu isso não tá tudo bem eu minha cachorro mal cachorro mal sei que isso me mate o 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